Londres, Inglaterra, estado de Wembley. Quanta gente! Caramba! Quanta gente que tem lá? É, aí é o estádio lá dentro. O negócio aqui tá lotado a 10 minutos. Londres, o que aí? Está de Wembley. Só que tá a 10 minutos. Não sei o que show que é aqui hoje. Mas não no estádio. Tá de bosta? De bosta? Não, não é. As coisas que tu serve hoje, né?